Os irmãos vêm do Brasil Primeira vez em Moçambique? Primeira vez Podem pisar naquele altar, subam Aleluia Fizeste uma vida Na minha vida Primeira vez em Moçambique? Primeira vez Nunca tinha ouvido o cara E eu casei sábado para que o senhor me abençoasse aqui hoje Casou no sábado? É, vim aguardar para marcar a viagem Eu vim buscar o espiritual Eu vim buscar o são O são é recarregamento, como eu vejo o senhor falar Para a obra, que eu não estou conseguindo andar com a obra E sobre o meu casamento, que tem uma reprovação Sobre a minha vida Então eu casei sábado, fui programado Faltarei duas coisas Através da vida do senhor Porque o meu casamento saiu através da vida do senhor Através do YouTube Jesus Cristo É o mês É o mês Ante, hoje Eternamente Diga glória a Deus O seu casamento saiu através das minhas orações É, porque a gente precisava casar Estava mais por causa do impedimento E assim, não sei como se fala aqui Por causa da família Por não aceitar muito Aí o senhor trouxe uma palavra O apóstolo trouxe uma palavra Aquela palavra, ela atravessou o computador E bateu no meu coração Eu tive uma decisão no mesmo dia Eu recebi a... Glória a Deus Como explicar isto? A palavra de Deus Atravessou o computador E tocou no coração dele Ele decidiu Agora eu vou casar Apesar das Dificuldades e desafios Oh Minha irmã está feliz? Sim Estou Eu vou abençoar vocês Já imaginou Eles vieram para cá Para eu abençoar o casamento deles E depois Ao mesmo tempo Vieram para cá Para receber o recargamento Vocês vieram só para aqui na igreja? Sim Eu vim Eu localizei Através do Face A nossa aquela irmã A irmã Jamila Não está Jamila? Vem Oh Deus já abençoou Deus já abençoou Você que ajudou a eles A localizar a igreja? Sim, sim Nós choramos Deus Me disse que Ele vai satisfazer a vossa sede Rios de água viva Vão jurar para o vosso ventre E vocês carregam Um manto pastoral E um manto missionário sobre vocês Eu sou pastor E eu trabalho com pessoas muito carentes E mexo muito com Aqui é outro nome É Macumbaria E eu tenho dificuldade Sofro muito com isso Eu sei Quando voltar para o Brasil Vai destruir os espíritos de Macumbaria Vai receber recargamento e graça de Deus Amém E vocês têm um manto pastoral e missionário Há muita sede de ganhar almas no vosso coração Sede de ganhar almas Sede muito ardente Mesmo quando Vocês veem pessoas a sofrer São muito tocadas Um dia Um dia O irmão viu Uma reportagem De um adolescente Do gueto Com uma arma E pensou Eu quero fazer algo Para trazer essas crianças Desse mundo de drogas E de crimes E Deus ouviu O teu choro Quando eu orar para vocês Há um som de Deus A ver sobre vocês E através de vossas mãos Cenas e maravilhas Serão feitos E porão as mãos Sobre os enfermos E eles serão corretos E vão expulsar Demônios E os demônios vão sair E mesmo Aqueles tormentos Que o diabo usar Para atormentar a sua mente Ora que costuma Às vezes ouvir vozes Que costumam Lhe acusar Acusar E sente-se muito culpada Sente-se muito embaixo Sente-se muito indigna Mas o Senhor ama-se Ele disse-me Para dizer assim Que vocês são especiais Para Ele E que vocês são Vasos de honra Para Ele Amém E de agora Ele não vai começar A dormir bem Sem nenhum problema O Senhor abençoa vocês Em nome de Jesus Estão nas mãos Oram por eles Oram por eles A vida deles Nunca mais será mais Quando voltarem ao Brasil Ficarão admirados Com o que o Senhor Fará através de vocês Em nome de Jesus A próxima Louvamos o Seu nome 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 Louvamos o Seu nome